Eu não faço questão de representar ou expressar a feminilidade que uma mulher que tem uma vagina traz consigo. Isso não me torna menos e nem mais mulher do que vocês, outras mulheres cis. Eu relutei contra diversos ideais antes de construir isso aqui. Precisei desprender dos pudores que nos cercam para falar de dor, lamento e afeto. Na mira, seguimos perseguidas. Se corta, mutila, muda, hormoniza. São essas as regras dadas para decretar o meu fim. O seu, o nosso desejo de ser plenamente reconhecida. Mulher. Meu corpo carrega consigo cada transvítima, cada irmã, cada amiga. Cada verso que descobre a escrita e nos torna arte e política. Transformamos as estatísticas em ocupações. E sim, estamos presentes, cada vez mais próximas de vocês. Em corpo, alma e vida. VIVA! 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 Mãe 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau